Bingo tem realmente pessoas que chegam lá e deixam todo o dinheiro dela esperando ganhar o prêmio que tá lá. Ah, mas é as pessoas burras, né? Não, mas no cassino você quer pessoas espertas? Não. No cassino, Bingo, você quer pessoas espertas? Eu tô falando assim, eu tô falando assim, eu sou a favor do cassino também. Não que eu seja contra, eu sou a favor de tudo, eu sou a favor do cassino e do Bingo. Eu sou a favor do cassino também, eu sou a favor do cassino também, desde que ele seja feito no Nordeste. Sabe, você pega um pico muito fim de mundo. Porque o circuito é tipo Las Vegas? Isso. Las Vegas é isso, mano, é um pico muito fim de mundo. Pra quem não sabe, é perto da área 51, pra vocês terem uma ideia. O bagulho é fim de mundão, mano. Aí os caras falam, mano, você quer montar o seu bagulho? Monta aí, tá ligado? E as regras são, vai ter que empregar a gente local de lá, não adianta trazer nego de São Paulo pra lá, não. Você tem que empregar a gente dali. Las Vegas é assim? Tipo, quem Trump e Las Vegas é de Las Vegas. É de Las Vegas, tá ligado? Mas também ela é, mano, ela é tão grande que tipo... Ela já passou esse patamar de ter que contratar gente de lá. Ela já tem o pessoal de lá. É porque trouxe muito dinheiro, essa bagulha de Las Vegas. Exatamente. Eu sou a favor, velho. Sou a favor. O cara tem dinheiro, quer gastar, gasta pouco. Porque ele vai gastar no online, mano. Mas a questão... É isso que eu fico puto, pai. A questão pra mim é essa, ó. O cassino e o bingo, eles têm a área deles de diversão, mano. A área que é incomum... Incomum, não. É que é comum, tá ligado? Que é a área de diversão, onde tá lá você e as outras pessoas. Eles fazem um show. O que gruda você é o show. Eles fazem um show. No caso do cassino, ainda tem apresentação, restaurante. Não é que o bingo se concentra no jogo, né? O bingo se concentra no jogo. Eu sou a favor, porque eu acho que era um bagulho que traria muito emprego. E não adianta nada. Eu sou contra, tipo, esses bagulhos de... Mano, não tem como hoje em dia você ser... Hoje, hoje, se monta um cassino. Monta um cassino hoje no Brasil. Ele vai vender menos, ele vai arrecadar menos que a Blaze no Brasil. Vai. Porque a Blaze joga o pessoal que tá aqui, ali, ali. Joga o pessoal que joga com 3 real, com 5 real. Cassino, você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que comprar a ficha com uma bala. Você vai ter que ficar num hotel. Você vai ter que ficar num hotel. Por isso que eu acho que é bom, mano. Então, não é... Por isso que eu acho que é bom, porque ele fomentaria o comércio local. O comércio local. A galera viveria, tipo o Itauzão aqui, né? Viveria em favor do cassino. Então, você teria muitas coisas que agregariam. Não faz sentido nenhum você jogar online e você não ter um físico. Então, o online... O online eu sou contra. Mano, o online, velho, tira dinheiro de todo mundo. Tipo assim... O online é democrático. O online é democrático. O online é democrático. É que nem você falou, mano. O cassino, o cara tem que sair até lá. Isso. O bingo, o cara tem que ir até lá. E agora, com o estouro dos influencers divulgando... Ô, nego... Porque os cara reparou que não é só a área rica que joga. Tanto é que tem influencer, mano, que divulga joguinho. O cara tem 100 mil seguidores e os 100 mil são da periferia. Porque os cara viu o público da periferia. Outro bagulho também. Tem as apostas. Assim como no cassino, você tem aquele pedaço que faz o show. Você tem o pedaço do restaurante. Você tem o hotel, né? Você tem o hotel ali também. No caso dos sites de apostas, você tem a aposta que você pode fazer no jogo. Por exemplo... Palmeiras versus... Quem é o próximo que o Corinthians vai enfrentar? Vai. Só para eu usar um... Palmeiras e Corinthians no sábado. Palmeiras e Corinthians vão jogar sábado. Certo. Você aposta no resultado, quem ganha... Não, dá para você apostar em tudo agora. Exato. É isso que eu acho que está errado. Tudo. Tá ligado? Quantas vezes o cara chuta, se o cara vai levar amarelo. Quantas vezes o cara finaliza no gol. Essa é a hora que o cara te pega, mano. Porque, tipo assim, você não tem como controlar. É fácil de burlar o cara. De manipular. Porque uma coisa é manipular um resultado, mano, de 11 contra 11. Outra coisa é falar assim, quantos cartão vermelho... Quantos cartão... Quantos não, é um só, né? É um só. O Jamal vai tomar cartão amarelo. O Jamal vai tomar cartão vermelho. Em que momento ele vai tomar o cartão amarelo? Porque aí começa uma porrada de possibilidades. É uma possibilidade aqui, uma outra possibilidade ali. Aí eu sou contra, tá ligado? Mas assim, mano... Você é contra, você vai fazer vídeo falando mal, negão? Não, mano. Que para mim também, fio. Cada um... Cada um é o lugar junto. Cada um, mano. Nesse ponto aí. Porque é um bagulho que... É diferente da droga. Você viciou no jogo, fio. Você vai zoar, no máximo, a sua família. O que as pessoas... No máximo, você vai zoar a sua família. A droga não, a droga zoou a família e o resto do quem está em volta. O que as pessoas que são contra o cassino não entendem, é que é muito mais fácil você gastar dinheiro, torrar o seu dinheiro todo. Ó, 600 conto aqui na mão agora. Eu tenho 600. É muito mais fácil você torrar num jogo do celular do que no ao vivo. Muito mais. No ao vivo, vai doer, mano. É. Porque você está vendo, você está pegando, você vai sacar... No cassino nem tanto. Porque o cassino tem a malandragem de usar a ficha. Não, a ficha, mas você vai... Ainda assim, você vai ter que botar... Ainda assim, você vai ter que dar os 600. Você vai pegar, vai usar... E provavelmente, você vai pegar os 600 de uma vez, né? Isso. Aí que você vai te fazer pensar duas vezes. Normalmente, é o dinheiro, né? Normalmente, é o dinheiro. Aí, não. Aí, é de dois em dois. No jogo, é tipo números. Aqui, ó. Ah, eu vou colocar 40 agora. Ah, vou colocar mais 40. É. Ah, vou colocar mais 40. 600 foi mais rápido. 600 foi mais rápido. E não dói, porque você está vendo o jogo. Dói depois. Você sente a falta do dinheiro. Você fala, puta, mano. É, exatamente, mano. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Aí, o Enzo fez uma boa analogia aqui. Nem cartão de crédito, mano. Ah, entendeu? É igual cartão de crédito, velho. Os caras deixam você pagar... Mano, tudo que é jeito, você consegue colocar crédito nesses bagulhos de cassino. Cartão de crédito, PICP, PICS... É aquela fita, é aquela fita. Transferência... Negão, você faria comercial desses bagulhos? Não. Tá ligado? Você faria comercial do cassino? Faria. Você faria comercial de bingo? Faria. Você faria comercial da Blaze? Não. Tá ligado? Porque aí eu já acho que não é pra mim. Ah, então vai ter um vídeo... Não. Mas aí é diferente. Não é que nem... Cassino que eu falo, o cassino físico. Tá ligado? Os caras querem botar um belágio aqui no... 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 Cambuci. Você faria? Faria. Agora, fazer assim, mano... Tipo... Mas aí você vai fazer vídeo falando mal... No YouTube é isso, né? Se você não vai falar bem, você vai esculachar. Também não. Não vou esculachar, mano. Tá ligado? Que o bagulho... É que nem jogo do bicho, mano. É. Igual jogo do bicho, velho. Tá ligado? Jogo do bicho, mano. É igual o Megacena, mano. É igual o Megacena, exatamente, mano. É igual o Megacena, mano. É igual o Megacena, mano. É igual o Megacena, mano. Todo mundo tem um parente que joga desde os 20 anos de idade. Vem falar pra mim o Megacena. Não, é igual o Megacena. Ah, mano, a minha avó deve jogar desde que ela tinha o quê? 18 anos? Desde que ela chegou em São Paulo. Chegou em São Paulo com o quê? Por aí, 16, 18. 16, 18. Hoje ela tem 78. É, mano. Irmão, bota na conta o quanto de dinheiro que ela já deu pro governo. Que é do governo, né? Do governo. É do governo. É a mesma coisa, mano. Então, mano. A mesma coisa. A mesma fita, mano. Eu não faria. Quantas pessoas ao longo da carreira dela ela viu ganhar? Tem gente aí esculachando o pessoal que faz da Blaze e o cara vai lá e faz da Loteria Federal. É. Tá ligado? Aí você olha o que você falou. Aí você faz do Tang. O bacana. Dizendo que é o puro suco da fruta. O bacana. Não, esses dias eu vi o Gotino falando do cara que rifava carro, rifava os bagulhos. E quando acabou o bagulho ele tava fazendo o comercial de um sorteio que ia ter na Record. Aí, ó. Esse é o bagulho que você olha e você fala, mano. Tipo assim, a companhia é dele. Ele tá empregado no bagulho. É, ele tem que fazer. É. Tem que fazer. Ele tá empregado. Mas você entende agora o que eu tô falando? Se vai dar notícia dizendo assim, não, esses negócios tem que ser homologado e pá. Irregularizado. Irregularizado e tal, não sei o que. Mas não, agora você trata o cara como um bandido. Eu não faria, mas olha, ele tá tudo certo e tal. Agora você tratar o cara como um bandido. Sem ter o trânsito julgado. Sem ter o trânsito julgado é foda. Irmão, pelo menos esses caras que compram essas ifas, a gente vê realmente quem ganha os prêmios. A gente vê que a gente... Eles fazem uma festa do caralho. Faz uma festa do caralho. É um cara do cu do judo. Ô, moleque ganhou uma moto. É uma festa da porra, mano. Moleque ganhou uma moto da minha rua, velho. Foi. Nesse bagulho de rifa. Então, tipo assim, a gente... Só faltou o carro de som, mano. Malandro, às vezes tem uns caras que atendem a ligação que você fala... Mano, esse cara tá no cu do judo. Você tá ligado aquela ligação do celular que deve ser aquele celularzinho pequeno. E o cara chora e mostra a família lá. A família você vê que às vezes é humildona e pá. Aí o cara, mano, você quer o quê? Quero o dinheiro e pá. E você vê lá o cara gravando o vídeo e falou... O dinheiro caiu na minha conta. Isso é uma fita. Agora o da Mega Sena que vai lá. 13 pessoas ganharam. Gabriel tá falando ali, ó. Meu pai joga na Mega Sena desde os 15 anos. Hoje ele tá com 47. Entendeu, irmão? Então é, essa fita mesmo, mano. Bagulho é louco. Bagulho é louco.